Olá alunos do nono ano, aqui com vocês, seu professor Fernando Alves, no nosso canal do Youtube Fernando Arte Minas Novas, para a gente trazer mais uma aula hoje, iniciando aí galera, o Pet 4, né, e vamos falar hoje da semana 1, tá bom? Então vocês acompanhem aqui no nosso canal, enquanto isso vocês vão lá, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, comentem, dá o like lá, né, também, importante, o nosso canal progredir aí como um canal legal, trazendo aí as aulas de arte para vocês, a explicação aí para vocês nessa aula de hoje, é importante que vocês participem, interagem, compreendam e assistam nossas aulas, porque através das nossas aulas nós vamos delinear, fragmentar esse contexto da aula aí para vocês, na hora que forem fazer atividade, não terem dificuldade com relação ao contexto, importante aqui é vocês compreenderem o conteúdo, você compreendendo o conteúdo, fica muito mais fácil para você interpretar aí e analisar todo o exercício e depois futuramente fazer as avaliações, as provas, né, então aqui esse Pet 4 a gente vai estar retratando junto com vocês, então aqui para a gente compreender, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente estar marcando, né, ok? a gente marcando aqui as nossas aulas, então hoje nós estamos aqui, ó, com a nossa aula na página 91, então vocês acompanham aí, peguem a postiva, acompanham na aula, não precisa de numeração de páginas, nenhuma aqui nessa aula que a gente usa o Pai do Meu Ponte, vocês podem estar acompanhando aí em casa pelo material que vocês têm ou então virtual, vocês acompanham, a gente vai disponibilizar o PDF aí para vocês também, para vocês estar acompanhando, então por isso, assistam a aula e participem aí das atividades, tá bom? Então como nós vamos trabalhar essa linguagem que é não verbal e verbal, né, que é a história em quadrinhos, que vocês gostam muito e para todos vocês acompanhar como começou toda essa história aí, a gente vai trabalhar aí a questão da arte visual, né? Tá bom? A arte visual, para a gente poder compreender todo esse processo de criação, surgimento de várias revistas que nós temos hoje que servem de forma de entretenimento. O objetivo da história em quadrinhos, né, é justamente divertir o leitor. Ele entra aí no gênero de português como humorístico, né, humor, né, humor, traz a impressão, para a gente rir, é, entretenimento, né, ler, participar, se envolver com a história que é contada em forma de quadrinhos, né, e é mais conhecida as tirinhas também, as histórias em quadrinhos, o HQ, que a gente vai estar falando aqui para vocês. Então, desses 11 tipos de arte que nós temos, a história em quadrinhos é uma delas, né, que esses desenhos gráficos que a gente vai compreender aqui é toda essa questão. Então, é uma história divertida, despojada, que traz o entretenimento, ali o passatempo para as pessoas, né, então, essa leitura que hoje é usada muito na língua portuguesa em outras matérias também, como interpretação de gêneros textuais, para compreender todos aqueles valores que estão diretamente inseridos. A história em quadrinhos, ou conhecida como HQ, é o nome dado à arte de narrar a história por meio de desenhos e textos expostos em sequência. Então, eu conto uma sequência, disposto, como usa a linguagem verbal e não verbal, né, aí faz parte de enredo, personagem, tempo, lugar e o desfecho daquela história, que geralmente traz um tom humorístico no final, algo que a gente cai na risada, ri muito com as histórias de quadrinhos, né, geralmente a sequência é feita de forma horizontal, né, geralmente horizontal e muitas vezes também traz na forma vertical também, né, essa sequência, mas a maioria é horizontal, é como se fosse uma tira, né, então, dali traz uma coisa que a gente não pode esquecer, são os balões. Aqueles balões trazem o quê? As escritas, as informações que estão ali despojados ali dentro daquela questão, de forma que os personagens vão ver se é o tempo, o lugar, o espaço, para a gente compreender cada quadrinho, cada espaço daquele ali. Então, a gente vai estar falando aqui com vocês. Os artigos tira-se, se tiver esses recursos gráficos, né, para trazer influenciar o leitor e o gênero textual, a tirinha, a história e quadrinho, o intuito é trazer o leitor para dentro da história, né, da história contada ali, para interagir, né, comunicar as falas dos personagens, que eles usam o quê? Os balões, textos escritos e também vários formatos de interpretação. Então, os balões são formas distintas de interpretação. Ele tem uma linguagem que assemelha a comunicação, né, os sons, a comunicação em forma verbal e não verbal. É isso que a gente vai entender. Por exemplo, aqui no texto que trouxe para vocês entenderem um pouquinho, as linhas contínuas, né, sugerem o quê? Uma fala em tom normal, a pessoa está falando em tom normal, sequência normal, né? Os balões com linhas tracejadas, aí digam que o personagem está sussurrando, ele está falando, está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam o pensamento, né, que a pessoa está pensando. Então, tem muitos balões que trazem essa questão, né, aí, as tirinhas aí da Mônica, as tirinhas da Mafá, né, então vai trazer essas características aí, né, e várias outras tirinhas e outras revistas que nós temos pelo mundo afora. Então, esses, geralmente, os balões com traços pontiagudos, a gente diz aqui, então, gritos, né, forte ali expressivo, né, aqueles pontiagudos, todos os lados pontiagudos, o de novo pensamento, mas bem simples a gente localizar aí. E eles fazem também o uso do recurso anomatopeico, os sons anomatopeicos, que é chamado de sons anomatopeicos, que define aí como as palavras que tentam reproduzir os sons. Então, a imagem usa os sons anomatopeicos, aqueles balõezinhos que, por exemplo, palavras que expressam o som, né, é, pá, plá, plá, a porta bateu, né, por exemplo, é uma da questão, usa muito nas tirinhas, no contexto, nos cartuns, por exemplo, como que é o som do trovão, né, tic-tac, né, como é o som dos ponteiros do relógio, né, que é o tic-tac, então, aparece a questão, essa característica aí, as palavras em forma de sons, né, há uma explosão de uma pombo, por exemplo, bum, então, essa palavra bum indica uma explosão. Então, é, plá, a porta bateu, né, pló, a porta também bateu, então, são características que usam aí as palavras com sons anomatopeicos, né, isso aí é muito compreendido, nessas características aí, pra gente entender. E também há o uso de letras em tipos de diferentes sinais de pontuação pra expressar o sentido, né, por exemplo, traços, formas que é impressa, sequência, a pessoa tá andando, aquelas nuvenzinhas que aparecem, pra indicar que a pessoa tá em movimento, né, a passagem de um quadrinho pra outro, então, todas as histórias vão estar representadas aí, vão usar vários suportes de comunicação pra ser usadas aí nessa transmissão dos quadrinhos. Um deles é os jornais, vários jornais de hoje trazem parte de histórias de quadrinhos, de curtirinhas pra contar formas políticas, questão toda também, outras formas, as revistas, os jibis, que é um dos mais utilizados, tem nas escolas, né, e a internet hoje tem vários jibis que a gente pode estar lendo também, nessas características aí, é importante pra que vocês compreendam, né, então, todos esses balões aqui, né, falando com vocês, ó, vendo os gritos, né, as nuvens expressas, todos esses traços aqui são, representa esse movimento aí, olha, pensamento, né, então, essas características todas aí, então, é importante compreender cada um pra entender, e os somatopéicos também, estão presentes dentro das tirinhas, dentro dos cartunos, expressam muito bem isso aí. Origem das histórias, o quadrinho surgiu nos Estados Unidos, né, na chamada revista Thule, né, que é pelo americano Hitchcock, ou da cor, meses mais tarde, o jornal de New York Hitchcock começou a publicar oficialmente essa revista, né, e produzir aí essa HQ que intitulou The Oli Kid, narrada aí pelas peripécias de uma criança que vivia lá na periferia nos Estados Unidos, né, e ele sempre aparece, esse personagem sempre aparece com a camisola amarela, né, a característica dele é a camisola amarela, né, então surgiu aí esse livro, foi a primeira revista a ser produzida. A linguagem que ele utilizava é a gíria, né, dos guetos, né, então, da questão, é chamada linguagem coloquial, e essa linguagem coloquial era trazida pelas reflexões, né, que retratavam aí as questões raciais e urbanas naquela época nos Estados Unidos, em 1894, questão da exploração da escravidão, questão toda, né, a questão do negro, é, traz justamente essas características aí, é, embora seja considerada a primeira história em quadrinho, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciar, né, a gente vai estar falando aqui, né, é, por exemplo, é, as primeiras manifestações tivemos no século XIV nas igrejas católicas, né, que é apontada em Roma de Quadra via Sacra de Cristo, né, quando ele é preso, né, até levar a crucificação, esses 15 quadros aí são definidos aí via Sacra e desenhados aí, feitos pela forma sequencial, que aí influenciou as características dessas, mais tarde, dos quadrinhos, é, da produção das revistas da história de quadrinhos, né, aí a imagem do Dale L.Kids, né, é, uma criança, dos guetos lá, então eu trouxe a questão. No Brasil vai aparecer a revista Tico-Tico, né, que em 1905, né, período, era conhecido mais, idealizado pela artista Renato de Castro, influenciada pela HQ francesa Lassemane de Suzete, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho, ok, né, a gente vai falar daqui a pouco a história da questão da Mônica, né, mas foi apenas em 1960 o público brasileiro teve o gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pereirei, ou famosa Turma do Pereirei, né, galera, quem não já leu, é, do cartunista de Ciraldo, que fez o primeiro gibi, né, que a gente tem inspirado aí, colorido, essa questão toda, faz parte da nossa cultura nacional aí, a Turma do Pereirei, né, Saci Pereirei, tá bom? É, então, e aí, também nos anos 60, de Casas de Suja, o que é a Turma da Mônica, né, a revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países, né, com 14 idiomas diferentes, em 1975, volta de 1964, ele teve, a questão foi censurada, porque ela não pode, ela teve que dar uma parada, porque por causa da censura, por questão do golpe militar, aí a ditadura militar, e várias artes tiveram que ser censuradas, não houve condições de ver, só em 1975 volta a ser publicada, e hoje é uma das revistas mais vistas, mais lindas nas gibis aí, da Turma da Mônica, né, os meninos adoram, as crianças, até os mais velhos também, né, a gente adora, né, muito bom. É isso, galera, só de quadro pelo mundo, né, e aí destaca, uma delas é a Mafada, que é uma criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964, nessa tirinha, né, ela sempre era uma menina questionadora, né, era uma menina de seis anos, questionava tudo, né, fazia perguntas, né, sempre trazendo aí um ponto de vista humanista, né, que ela é sobre as situações, a Mafada foi conhecida em toda a América Latina, e ali na Europa, e se tornou um símbolo argentino, mais famoso ali, ó, pá, né, olha aqui, ó, tá vendo? Os balões, a linguagem verbal, né, e também nós temos a questão da característica, sempre a gente vai ter aqui, ó, esse sinal indica quem está sendo direcionada à fala, né, a fala que a gente fala em interlocutor e locutor no português, né, a fala, as pessoas esperam que o ano que está começando será melhor que o anterior, aí é uma fala da fala. Após que o ano que está começando, espera que as pessoas e que sejam melhores, né, então, dizendo que a pessoa, então, essas características aí, é, muito interessante, a gente tinha um Quino aí, fazendo para vocês um pouquinho, agora nós vamos para nós dizer o que é arte da história em quadrinhos, explique com suas palavras, galera, aqui, ó, primeiro exercício, vai lá, responde, ficou muito fácil agora da gente responder, né, qual a origem da história em quadrinhos? Faça um breve comentário nesse ano, as características da Arquê, então, por ser muito fácil, hoje nos Estados Unidos, no Brasil, né, essa é a origem aí, dessas histórias aí, você pode fazer um pequeno resumo e colocar, identifica-se na opção correta sobre a história em quadrinhos no Brasil, é a primeira revista em quadrinhos, e aí, essa é por fácil, né, galera? Olha, nós falamos aqui agora na nossa aula, vai ficar muito fácil da primeira revista para a primeira revista, viu, galera? A primeira revista, não confundam, agora que você conhece a história em característica, ali, vamos produzir um HQ? Nó, aí ficou bom, vocês vão produzir, use a credibilidade, escolha um tema e faça um concapricho. Nessa atividade, galera, é bem simples, vocês vão produzir um HQ, e os quadrinhos, pensam nos balões, que voltam lá, leiam quais são os balões do pensamento, falando de gritos, os sons do antopéia, quando vai bater uma porta, quando vai explodir alguma coisa, quando vai fazer de uma forma diferente, vale também pesquisar, crie sua história engraçada e conte para a gente aí no nosso formulário, tá bom? Vou disponibilizar para vocês, tá joia? Então, faça com bastante capricho os balões organizados, desenho, não precisa ser com nada com perfeição, mas com capricho, tá bom? Aí vocês vão reproduzir isso aí e depois enviar um formulário para nós, tá joia? Olha aqui o nosso formulário, vocês vão estar enviando semana 1 e semana 2, tá beleza? Vou postar um formulário só para semana 1 e semana 2 nessa aula aí. É bom vocês ficarem atentos para estar enviando o formulário, eu agradeço a vocês também pela participação na nossa aula de hoje. Agradeço a vocês pela descrição do nosso canal, quem não se inscreve, eu se inscrevo. Até a próxima aula, bom estudo, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau, tchau.